Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa árvore de Natal para enfeite de porta em forma de pinheirinho. Vamos precisar do barroco na cor 9793, que é esse mesclado com verde, branco e vermelho, e do barroco verde na cor 940. Agulha para crochê 3,5 a 4. Vamos começar, então? Vamos iniciar aqui pela parte de cima, pela argolinha onde vamos pendurar o nosso pinheirinho. Vamos lá, então? Aqui, fazemos oito correntinhas. E unimos na primeira correntinha, formando a nossa argolinha onde vamos pendurar o nosso pinheirinho. Duas correntinhas e contornamos a nossa argolinha com 16 pontos baixos. Contando as duas primeiras correntinhas, já como um pontinho. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, quatorze, quinze, e dezesseis. Fechamos na segunda correntinha onde iniciamos com um ponto baixíssimo. Ficamos, então, com a nossa argolinha prontinha. Agora, subimos três correntinhas e nesse mesmo ponto, fazemos um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, dois pontos altos. Uma correntinha, próximo ponto, eu faço um ponto alto. E aqui, em todas as laterais, quando eu for finalizar a minha carreira, aqui eu deveria, pra ficar igual aqui, tá fazendo mais um ponto alto. Só que a gente sempre quer terminar nossas carreiras aqui no comecinho do ponto, na parte de baixo do ponto, pra já sair o ponto cascata ou ponto crocodilo, como você costuma chamar aí, sair ao contrário. Por quê? Porque o nosso pinheirinho, ele vai ficar assim, ó, com o ponto virado pra baixo. A gente vai fazer um picô em cada pontinha aqui, pra ele imitar como se fosse os galhos mesmo do nosso pinheirinho. Então, aqui, o que a gente faz em cada carreira, finalizando, a gente desce três correntinhas e pega aqui no comecinho do ponto e prende com um ponto baixíssimo. Por quê? Agora, eu tenho dois, dois e dois, só que o meu ponto morreu aqui, ó, na parte de baixo do meu trabalho. Aí, eu viro o meu trabalho e vou começar a trabalhar o ponto cascata. Subo aqui, três correntinhas e lateralmente, nesse primeiro pontinho, fazemos mais cinco pontos altos. Em cada pontinho, vamos colocar lateralmente seis pontos altos. Contando as três primeiras correntinhas já como um ponto, já temos quatro. Quatro, cinco e seis. Uma, duas, três correntinhas, pego aqui na primeira argolinha do meu ponto e fecho com um ponto baixíssimo, formando o meu primeiro pontinho picô. Viro o meu trabalho e o meu próximo ponto é esse aqui. Trabalhei o primeiro, venho pro segundo. Agora, vamos descendo mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, a carreira que eu trabalho, esse ponto trabalhando assim, sobreposto, ele vai ser uma carreira de pontinhos, de bloquinhos de dois pontinhos ímpar. Na próxima carreira, aqui nós tínhamos três, eu vou ter quatro bloquinhos de dois pontos altos. Mas, nessa carreira, nós não vamos trabalhar o ponto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, essa primeira carreira, eu tinha três. O do meio serve como apoio pra eu tá só unindo um ponto ao outro. Na segunda carreirinha, quatro. Na terceira carreira, é a carreira novamente onde eu vou trabalhar o meu ponto aqui trabalhando sobreposto. Então, eu vou ter cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro e cinco. Na próxima carreira, vai ser a carreira par. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dessa forma, a gente trabalha aqui pelo tamanho que você queira a sua árvore. Pelo tamanho que você queira e colocar, dependendo onde você vai colocar, se você vai colocar na porta, se você vai colocar pra enfeitar outro tipo de lugar, outro tipo de ambiente. Você pode colocar, fazer exatamente do tamanho que você queira. Então, vamos continuar aqui. Aqui, fizemos o nosso primeiro pontinho. O pontinho do meio, aqui eu vou pegar, terminei aqui, finalizei os seis pontos. Eu vou pegar aqui no meio dos dois pontos do meu segundo bloquinho. Porque ele só vai apoiar aqui o meu ponto, finalizar mesmo. Aí, eu já viro, subo os seis pontos, faço o picô e desço os seis pontos, como nós fizemos aqui no nosso primeiro. Então, viro o meu trabalho e vou trabalhar agora subindo seis pontos. trabalhando sempre lateralmente no pontinho, três, quatro, cinco e seis. Então, subi os seis pontos altos ali no pontinho do meu terceiro bloquinho. Faço três correntinhas, fecho no início do meu ponto com um ponto baixíssimo, formando o meu picôzinho. E fiquei aqui com o último ponto aqui do nosso terceiro bloquinho de dois pontos altos. Então, nele, desço os meus pontos. Três, quatro, cinco e seis. Desci os meus seis pontos, agora um, duas correntinhas e eu vou tá pegando aqui, ó. Pra eu terminar bem aqui no comecinho do meu ponto. Só que agora, eu fiquei aqui embaixo e eu quero continuar descendo os pontos aqui. Então, eu faço três correntinhas e vou começar a minha carreirinha de pontos aqui descendo. Então, eu venho aqui no meu primeiro pontinho, porque em cada lateral eu tenho que aumentar um ponto. Então, uni com um ponto baixíssimo bem aqui onde seria o último pontinho. Faço três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha e eu já venho aqui no intervalo logo após o ponto. Agora, vai ser a minha carreira par. Vamos ficar, então, com quatro bloquinhos de dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. E aqui, onde a gente finalizou, a gente introduz a agulha entre os pontos, como no início. Porque a gente tem que finalizar aqui com dois pontos altos pra formar o nosso último bloquinho. Prontinho. Finalizou. Bem, como eu falei pra vocês no começo, uma carreira trabalhamos o ponto, a outra carreira fica como base. Então, agora, sempre devemos aumentar os bloquinhos aqui no início. Então, essa carreira vai ser a segunda carreira dos bloquinhos. Então, eu venho aqui no meu primeiro pontinho, faço três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha. No intervalo, dois pontos altos. Uma correntinha. Próximo intervalo. Dois pontos altos. Uma correntinha. Próximo intervalo. Dois pontos altos. Uma correntinha. Próximo. Aqui não tem o próximo intervalo, tem o próximo pontinho. Então, vamos no último pontinho pra tá fazendo esse próximo bloquinho de dois pontos altos. Então, vejam só. Uma, duas, três, quatro. E aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então, nos ímpares, vamos trabalhar o nosso ponto. Então, posso descer aqui. Eu sempre tenho que vir aqui no início. Aqui eu pego os dois pontinhos juntos. E trabalhamos seis pontos altos, porque eu sempre tenho que vir aqui no início do ponto, no pezinho da carreira. Pra tá saindo sempre viradinho pra baixo, como aqui nessa nossa primeira carreira. Então, faço seis pontos altos. Cinco. E seis. Uma, duas, três correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. E descemos lateralmente seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, e seis. No próximo pontinho, eu venho aqui no meio dos dois pontos. Próximo bloquinho. Introduzo a agulha, puxo o meu fio. E prendo com um pontinho baixo. Então, esse bloquinho aqui. O próximo, ele ficou como apoio. Pra eu tá seguindo aqui pro terceiro bloquinho. Fazendo novamente o meu ponto. Então, laçada na agulha. Viro o meu trabalho. E vou subir aqui lateralmente. Seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, e seis. Três, três correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo. E desço no próximo pontinho. Seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. No meu próximo bloquinho, venho, introduzo a agulha entre os dois pontos, puxo o meu fio e prendo com um ponto baixo. Dessa forma, vamos formando mais uma carreira do nosso ponto trabalhado. Aqui, eu fico com o último bloquinho pra tá fazendo novamente o meu ponto. Subo seis, faço um picô, desço seis. Eu volto, então, com ele pronto pra gente tá indo pra próxima carreira. E aí E aí Obrigado.